E aí, pai? Toma um ódio, velho. Aqui na delegacia, né, velho? Infelizmente, aconteceu essa situação chata com a Yara, né, velho? Em pleno século XXI, em pleno século XXI, a gente ainda só fica com esse preconceito, né? Tem um tabu, tem um tabu da sociedade, né, ainda. E a população ainda vê que impõe padrões, né, que a mulher não pode se vestir do jeito que ela quer, que é uma forma que, ah, se a mulher se vestir com short curto, faz programa. Se a mulher se vestir com short curto, ah, que ela quer não sei o quê. Se a mulher se vestir com short curto, ela tá pedindo pra ser estrupada, enfim. Não é isso, né? Muita gente se veste da forma que ela se achar melhor, que ela se sentir melhor. E hoje não foi o que aconteceu com a Yara, né? Infelizmente. Foi julgada. Foi julgada, né? Preconceito. Isso tudo porque, vou explicar como foi a situação, né, Toguro? Toguro junto com a Yara, eles fizeram o Hotel Strong, né? Lá no Arujá, no condomínio, no Arujazinho, né? E a dona da casa até então, tudo bem, né? A gente foi pra morar lá dentro. Quando ele viu o jeito de se vestir, o jeito de agir dos personagens que lá dentro tinha, ela foi lá, né? Falou coisas na cara da Yara, dizendo que ela era prostituta. Que mulher, dona da casa, tá de boa, viado. Não é a dona da casa, não? Não. Não, não vai, aqui não tem corte, não, na realidade. Não, na realidade, eu vou resumir, galera. Na realidade, quem ficou pá... Mano, satisfação, te acompanhando o canal aí. Na realidade, irmãozinho, não é a dona da casa. Pelo contrário, a dona da casa atrapalhou, tô tudo certinho. Quem tá com preconceito, quem tá com problema, falando de pessoas tatuadas. Não é só a Yara, não, pai. Foi, a mulher mandou no grupo, tem o grupo do pessoal, né? Tem o grupo do pessoal do condomínio. Na realidade, falando pessoas tatuadas, pessoas que se vestem de um jeito diferente. A dança da Yara. Então, é um preconceito não só com os shorts dela, com a gente, com a gente. Tem uma mensagem no grupo lá. Bandido, chamando nós de bandido. Pelo fato de ser tatuado. A gente tem orgulho da nossa família. Os caras, só porque a gente tem uma tatuagem aqui, é colar o portazinho. A gente tá achando a gente bandido. E o pior, disseram que... Ah, aqui é um condomínio onde mora juiz, onde mora gente rica, não sei o quê. Não pode ter essa situação. Por que não pode ter essa situação? Eu sou a filha pagada de santo em casa, mas na rua, ela dá um trabalho também. Na realidade, galera. Eu tava presente, eu presenciei tudo. Só que quando começou a exaltação de voz, eu me retirei da situação. Eu vou postar alguma coisa aqui que eu gravei. Gravei 14 minutos de vídeo. Aonde... Gravei, pai. Gravei tudo. Só que eu me retirei. Eu não gosto de treta, irmão. É, isso tá mais que certo. Então, galera. Se alguém estiver brigando perto de mim, discutindo alto, eu saí, peguei meu carro. Eu falei pra senhora. Senhora, me desculpa, mas eu não consigo conversar com você. Eu tava na hora. Porque a Arla me ligou. Tô, Goro, vem cá. Tava me ligando desde manhã. Tô sendo ameaçada. Tô sendo ameaçada. Vem cá. Tem um grupo. Pá. E a vizinha xingando, xingando. E eu fui à noite. Porque hoje foi um dia correria. No momento que eu cheguei, passou um carro assim, ó. Ah, seus bandos de... Bá, 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 bá. Daí a pouco, passou de novo. Nós descemos. Ficou todo aflito. A mulher desceu do carro com a filha dela. E começou a pumpar. Mas aí começou a se exaltar. E aí eu falei, minha senhora. Eu não consigo conversar com a senhora. Porque eu sou... Eu não consigo conversar com você no tom da sua voz. Eu não consigo exaltar a minha voz pra sobressair a sua. E ela xingando, xingando. Aí xingou a Arla. E saíram na porrada. Quando saíram na porrada, eu já tava longe. Eu nem me entre... Não fiz nada, galera. Eu odeio treto. Eu odeio porrada. Separa, separa. Segurança. Pumpar. A única pessoa que podia intervir, mas de forma respeitosa. Como eu falei, era a dona da casa. Podia chegar até tu. Não, mas... Teu goro não tô gostando, não tô gostando disso. Mas de forma respeitosa. Não, tá ligado. E o que falou... E o que a mulher... A mulher chegou, uma moradora do condomínio. Até então, ela tá totalmente errada. Porque era só chegar lá, falar com o dono do condomínio. Entendeu? Tô no morro. Foi um bocado, né, velho? Tinha até outras pessoas se humando também. Outros moradores se humando a situação. Foi complicado demais, velho. Infelizmente, a sociedade hoje em dia... Depende do século XXI, é uma merda, né? Tá uma merda, né? Então, a gente vê no que aconteceu real com a Yarlon. O que que tá acontecendo. E... Já acionei já o meu advogado, o Stefano. Viemos aqui na delegacia também. Prestar depoimento. Epa, explica... Quer sair no vídeo aí, pai? O que que cê tá esperando aí? Qual foi o B.O., pai? O que que foi que cê tá esperando aí, pai? Nada, peraí. Hã? Nada, não. Deu ruim, não? Tá suave? Ah, vi atrás do parceiro ainda, hein? A cara do freio tá abrindo. Deixa a nós famosa aí. Que, pai? Que que foi, pai? Deixa a nós famosa. Deixa a espelha do seu brother aí pra der o ruim pra ele. Deu. Peraí, tem um disco pra ele aqui. Ele vai cantar, parceiro. Ele vai cantar, esquece. Vai cantar o quê? Ele vai cantar. Liberdade vai cantar, liberdade. Liberdade vai cantar. Esquece, filho. Vocês são de quebrada, pai? São Isabel. São Isabel pertinho aqui. São Isabel aqui do lado. Vocês já tá aqui mesmo. Eu sou do Nordeste. Tá lá, o Bronx. Fala os caras, pai. E o Bronx. E o Bronx tá na nossa ideia lá, esquece. Hã? Nós acompanhei direto no Instagram no YouTube. É uma satisfação total, só o que passou do Isabel aí. É qual o bairro lá? Novo Éden. Novo Éden. É salve pra rapaziada. Aí tamo junto, macho nos trampos. Rapaziada de Novo Éden. Eu ainda acredito. A Marcone é São Paulo, pai. É, papai. Também? Vocês são da... Tá aí com a miséria, agora tem lugar. Esquece, pai. Só pra resumir, galera. Nós temos essa casa aqui. Eu e a Yala. Né? Sou empresário dela. E a gente quis montar uma casa pra fazer o conteúdo dela. Ela mora aqui, moradora. Tá tudo certinho. E vamos ver o que tá acontecendo aí. Cadê a Yala com o cremosinho? Ai, tá louco. O que vocês tão fazendo aí, seus bosta? Ô, do burro. Sai dessa brisa. Para. Explica pra nós aí, Yala, o que aconteceu. Explica aí, Yala. Então, o que foi que aconteceu foi que a vizinha tá com, não sei, né? Tipo, reuniram todas, fizeram um grupo aí e tão me chamando de puta por conta das... Mas você é? Hã? Você é? Não, puta... E se fosse? Não, puta eu sou, né? Mas também eu não faço programa, não. Então, mas na realidade... E se ela fosse? O que tem a ver? E se eu fosse? Não pode comprar a casa aqui, não? O que é... Eu trabalho mesmo jeito, eu trabalho mesmo jeito, né? Porque a puta, ó, a puta, ela bota em risco da vida de pegar um DST. Sai com qualquer tipo de cara, não sabe se o cara... Tá goando em risco de vida, pô. A puta tá subindo. Então, só para você estar bem claro, você não é. Não, eu não sou garoto de programa. Você é perra? Perra de perra. Olha, uma perra. Gente, eu não sou garoto de programa. Eu vou resumindo. Entendeu? Galera, é o seguinte. A galera, os vizinhos, as vizinhas estão incomodadas com as postagens da Yarla. Só porque eu mostro o cu. Mostro o meme, vou mostrar amanhã. Vou tomar banho de piscina perlada amanhã. Mas você tá dentro da sua casa. Pronto. Não, eu não vou... A mulher só se torna uma puta a partir do momento que ela cobrar. A partir do momento que faz o pix, terminou a transa de duzentos. Sim, pás, você já saiu com a mãe aqui na hora de tudo, falou, faz o pix. É ruim, né? É cento metros. Inclusive, foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu já sei quem foi. Não é da mansão, não. Eu sei quem é da mansão. A gente tava lá na Connection. A gente tava lá na Connection, né? No Cabaré. Aí em São Paulo. Foi no Cabaré. Aí de lá a gente foi lá e tal. Aí eu não queria aquela cobração. Aí eu fui lá e tava lá, ainda de boa. Aí eu fiquei com a mão lá, apagando. Isso é Cabaré. Aí saí na saída. Quando fecha, sai todo mundo junto, né? Rapaz, com o homem, com tudo. Aí de repente tinha dois moreninhos lá. Aí você falou, vamos ali. Ela disse, vamos ali. Aí ela disse, não, não vou. É porque ela falou, é tanto. Eu falei, mas você vai cobrar e tal pra sair daqui? Ela falou, não, porque eu tenho que falar com o rocobar, porque eu tô na frente do meu assessor. Do cara lá que cuida, né? Porque se eu falar com o voo de graça, eles não vão deixar. Aí tem tanto o voo de graça. Vou. Poxa, a gente foi. Ah, graça. Só um beijo não. Nesse Uber. Cada, cada, cada um aqui, cada posto que passar, você não comprava um cigarro. Comprava uma bebida, pronto. E quem pagava? Eu. Então não me paga nada. Tirei o dinheiro do coro todinho, né? Quando chegamos no motel, motelzinha, era decente, né? Entramos, pagamos, fizemos um pique na entrada, perto da noite. Chegamos lá, de repente a mulher fazia, olha, já vamos adiantando o pique, né? Mentira. Poxa, moxa, tu, o cacete tava assim, podia tomar quatro milzinhos desses que não subia mais. E tu faz o quê? Eu já fui embora. Tu pagou, não? Paguei o dia do motel de volta, né? Paguei o dia do motel de volta, né? Ainda bem que a mãe devolveu. Paguei o som dela pra casa, paguei meu pai pra mansão, entendeu? Oxe, eu fiquei choco. Ai, Rico, como é que paga a doméstica pra mim? Como é que paga, mulher? Você tem que pagar, mulher. Ei, Nara, na mansão, não, não, mas tem puta. Você pensou, hein, Nara? E que tem meninas novas que ainda não conheço mais a gente. Sentindo direta. Não, não conheço, né? Nossa, indireta. Mulher, fala logo a verdade. Tem sim. Tem? Tem. Eu era uma delas, só que agora eu sou casada. Mas eu não sei, na verdade é isso, nunca perguntei. Não sei se a menina corra. Lembra quando eu te trollei que você era puta? Sim. Meu Deus. Não, você acredita? É lógico. Caralho, tem uma porra do celular aqui dando um PT, hein, mano? E você, também, não já pagou uma menina? Nunca, graças a Deus. Ah, tá. Nunca paguei, não. Ai, nem se viu. Eu tenho que pagar. Infelizmente, minha beleza e minhas condições apareciam. Aí não me permitia eu ficar com todas as de graça, né? Vai, eu digo que você tem coragem, ele tem coisa do torrado, tem coisa do pegar os dois colos da fimosa que ele tem, né? pega aqui, olha. Olha, vai? É, calma. A Nara gosta. Ei, Tuguri, mas aí, eu vou soltar o fuzil. Ah. E aí, e a ideia dos Tugurits aí? Pergunta se ela quer, né? E aí, Nara? Pretende um dia ter Tugurits? Hum, te amo. Você é um pitil, né? Por que você quer ter Tugurits? Faz aqui. Você meteu isso na minha cabeça. Eu tô aprendendo. Como quer? Você que meteu isso na minha cabeça. E agora você pensa quem tem tudo isso? Sim. Por que? Você barrigou da grávida? Você se vê nisso? Ô, Tuguru. Hã. Virar a câmera pra tu. Imagina... Virar a câmera pra tu. Hã. Vira a câmera pra tu. Eu vou deixar ela dentro do meu quadro, né? É sim. Nara. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Vai ter volta, pai. Vai ter volta, não foi? Fome! Que cheiro... Que essa mania de fazer cheiro? Nossa, que horrível. Vou lavar minha boca ali. Cheira, Nara. Cheira. Não quero. Que cheiroz. Uma camada. Oi. Que cheiroz. Que cheiroz. Que cheiroz. Que cheiroz.